Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como construir a nova folha de ponto que eu lancei lá no meu site essa semana. Ela tem vários outros recursos muito mais avançados do que aquela primeira que eu mostrei pra vocês. Dá um confere! Então, como que essa planilha funciona? Eu vou trocar aqui o mês de novembro pra dezembro. Quando é ENTER, ele automaticamente já vai trocar pra vocês aqui qual é a data inicial, qual é a data final, qual é o total de dia, né, dentre esse mês, no caso aqui 31 dias, total de dias úteis 27. Esse total de dias que tem aqui, ele vai fazer a contagem em cima do total de dias úteis que nós temos aqui. Automaticamente, ele já vira pra vocês domingo pra dia não útil, tá? E aí tem alguns exemplos aqui que eu vou estar explicando pra vocês melhor. Então, a princípio aqui em cima, basta trocar o mês, ele já automaticamente muda a data inicial e a data final, o total de dias, né, dentro desse período e ele coloca aqui pra vocês o total de dias úteis. Ah, mas o dia da minha empresa não fecha do dia 1º ao dia 31, que já aconteceram algumas situações aqui que pessoas apresentaram dessa forma. Neste caso, vocês vão colocar manualmente o período específico que vocês precisam e aqui embaixo vocês vão colocar o dia inicial, qual é o dia da semana, né, o respectivo dia, e arrasta pra baixo pela alça de preenchimento, né, clicando aqui no cantinho. Arrasta pra baixo e ele vai completar pra vocês, tanto o dia quanto o dia da semana em si, tá? Bom, aqui embaixo vocês têm a questão do expediente. Como que funciona isso daqui? Se vocês trocarem qualquer dia aqui por um dia de folga, por exemplo, um dia que o funcionário não trabalha, exemplo, é um salão de beleza, não trabalha segunda e domingo. Então, eu posso vir aqui e ou deixar em branco ou colocar um tracinho. Quando der Enter, ele automaticamente já vai entender pra vocês que esse dia aqui é um dia que o funcionário não trabalha. Então, ele já destaca e já coloca como dia de folga. Se o funcionário trabalhar neste dia, ele já vai contabilizar como hora extra, tá? Então, igual aconteceu aqui em cima, ele já tá contabilizando pra vocês como hora extra. Se eu voltar aqui e colocar o 8 horas, é o expediente que ele tem que trabalhar, então observem, ó, que não tem mais considerando hora extra, tá? A mesma coisa pra sábado, pra qualquer dia da semana. Então, aqui vocês podem estar especificando qual é a carga horária pra cada dia, qual é o expediente pra cada dia. Na outra planilha, muitas pessoas me perguntaram, né, falaram a questão do horário travado de segunda a sexta, sendo que a sexta-feira era um horário já diferenciado. Então, precisaria ter uma reformulação na planilha. Então, com base nessas solicitações de vocês, eu trouxe essa outra planilha pra que fique mais adaptável pra vocês, tá bom? Aqui é só colocar a tolerância, mesma coisa igual que eu tinha na outra, caso ali eu coloquei os 10 minutos. E aí, vamos ver como é que vai funcionar aqui essas situações específicas. Eu fiz algumas modificações também. Então, vamos lá, ó, aqui eu tenho a terça-feira, ele tá calculando o horário de entrada e saída, qual foi o total diário trabalhado, hora extra nenhuma, horas devedoras, né, com base no que foi estabelecido, no caso que é terça-feira, tá devendo 3 horas e 2 minutos, só do final do dia, 3 horas e 2 minutos, tá? O de baixo, eu vou colocar aqui como um tracinho pra vocês verem. Se eu não colocar nada e eu não tiver o horário do funcionário preenchido, ele vai computar como horas devedoras. Porém, eu tenho aqui as minhas opções. Então, se eu colocar como feriado, ele automaticamente já vai virar aqui como se fosse um domingo, né, como se fosse um dia já não trabalhado pelo funcionário, por padrão. E eu vou colocar aqui, se o funcionário trabalhar nesse dia, vou colocar aqui, ó, o pouquinho que eu já coloquei, ele já computou como hora extra. E lá embaixo ele já vai incluir esse valor, né, essa hora dentro do cálculo das horas extras, tá? Então, na hora que eu mudo aqui pra feriado, ele já joga como hora extra e já transforma pra 100%, tá bom? Se eu colocar como licença médica, deixa eu tirar aqui porque a pessoa não trabalhou, a licença médica não vai computar nada. Se eu colocar agora, deixa eu só fazer uma alteração aqui, vou colocar aqui pra folga. Eu vou colocar mais uns preenchimentos aqui pra gente poder levar em consideração muitas horas aí trabalhadas, ó. Ficou 25 horas trabalhadas, então o funcionário tem hora na casa. Eu quero que ele tenha uma folga compensatória, ou seja, aquela folga vai compensar as horas que ele tem no banco de horas. Então, eu venho aqui, vou pegar onde tem licença médica e eu vou trocar aqui pra compensação de hora extra. Quando eu colocar isso, ele vai computar aqui como abatimento de hora e lá embaixo ele já abateu, tá? Aí você tem aqui férias, INSS, a falta justificada que ele vai computar como horas devedoras. Justificou, mas precisa compensar, né? A falta não justificada é a mesma coisa. Então, eu coloquei esses itens a mais aqui pra vocês, tá? Agora, vamos pensar, por exemplo, que igual aconteceram algumas situações que me pediram. Então, domingo, o trabalho no shopping, por exemplo, não é considerado como 100% de hora extra, né? O domingo é considerado como um dia comum, como segunda, terça, quarta, enfim. E aí, como que eu faço pra poder adequar isso, já que o domingo não é hora extra? Essa tabela, ela está configurada pra que, a partir do momento que vocês digitem aqui uma carga horária, ele automaticamente tira o domingo com aquele verdinho, que é uma indicação de que ali, se o funcionário trabalhar, vai ser cobrado hora extra, tá? E aí, no caso, seria de 100%, tá? Então, neste caso aqui, a partir do momento que eu virei pra 8 horas no domingo, ele já aqui, ó, zerou hora extra, não tem mais hora extra pro funcionário, tá? Eu tirei alguns dias aqui de hora extra trabalhada no domingo, pra vocês poderem ver mais fácil que ele zera aqui a quantidade de horas, tá bom? Então, assim que funciona a planilha, bem simples, é só adequar aqui em cima, e depois vir preenchendo o que precisa. Se eu for colocar aqui, por exemplo, um feriado, feriado trabalhado é 100%, então ele já computou aqui embaixo 100% de hora trabalhada. Uma outra coisa que a planilha tem, pessoal, é a questão do adicional noturno. Eu vou pegar, aqui no meio mesmo, esse que tá 20 horas aqui, eu vou colocar que o funcionário trabalhou até as 23 horas. Observem que aqui, ele já adicionou pra vocês a 1 hora de adicional noturno que esse funcionário tem. Já que o adicional noturno aí é a partir das 22 horas, então aqui, adicionando, no caso, 23 horas, ele já computou pra vocês que esse funcionário fez 1 hora de adicional noturno, e lá embaixo também já computou o total. Se eu adicionar mais um, vou colocar aqui, esse daqui de baixo também, como 23 e 30. Colocou 1 hora e meia, e lá embaixo já computou pra vocês que esse funcionário fez 2 horas e meia de adicional noturno. Eu tentei fazer aí a planilha da forma mais simples pra vocês poderem trabalhar, pra vocês poderem utilizar de acordo com aquilo que vocês me solicitaram. Aí aqui embaixo, vocês têm a quantidade de dias trabalhados, que é em cima dos tracinhos aí que vocês têm, tá? Então ele vai fazendo a contagem, se não teve nenhuma observação, se não teve nada em si, o funcionário trabalhou normalmente, então ele calcula ali os dias trabalhados, tá bom? É isso, minha gente, espero que seja bastante útil pra vocês. Já está disponível lá no meu site, isadorarodrigues.com.br barra loja, tá? Então vocês podem adquirir essa planilha lá, e eu vou estar ensinando pra vocês como construir essa planilha do zero, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.